Gilão. Nome de rio. Nome de rádio. Para sintonizar navegando. Bom dia a todos. Boa terça-feira para todos nós. Eu hoje amanhã até uma ideia. Que seja um ótimo dia, uma boa semana para todos nós. Nós temos uma proposta muito interessante para partilhar convosco. Recebemos alunos da Escola Dom Pai Pérez Correia, do projeto Rádio Escola, para connosco aqui partilharem temas muito importantes. Vêm acompanhados da professora Ana Durão, que é coordenadora do projeto Rádio Escola, Ana Dom Paio, e da professora Teresa Afonso, que é colaboradora. Para todos, olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Já há algum tempo não nos atualizávamos, professora Ana. É a primeira vez este ano. Este ano. E já estamos aqui para lá do... Estamos em Abril. Para lá do meio de Abril, não é? Já é 16. É verdade. Bem, então o projeto tem caminhada, bom termo, sim? Sim, têm entrado pessoas novas, têm desistido outras também. Faz parte, faz parte. Continuamos com 20 e tal alunos e alunas, mais alunas até do que alunos. Os rapazes é o desporto, sim, sim, sim. E por isso é que hoje conseguimos trazer só o setor feminino, mas muito bom. Ah, certo. E por acaso só uma é que é comum, que já cá esteve este ano connosco. Então essa... As estantes seis são... Ela gosta mesmo. Ela gosta. Gosta mesmo. Assim mesmo é que é. Assim, a pessoa tem que ser persistente no que gosta, não é? É verdade. Bem, colaboradora, a nossa Teresa Afonso. Bom dia. Olá, bom dia a todos. Aqui um grupinho de meninas que esteve orgulho a equipa da Rádio Escola da Dom Pai. Absolutamente. Como a colega Ana Durão estava a dizer, são jovens radialistas cheios de talento, que participam na animação diária ou semanal da Rádio Escola. A Verónica, que é destas meninas, a jovem que eu melhor conheço, porque é a minha aluna, é também uma grande comunicadora, tem já cá vindo. E é com um grato gosto que aqui estamos, para partilhar com os nossos ouvintes o resultado de alguns dos trabalhos que elas têm vindo a fazer. Ok, ótimo. Professora Ana Durão, o que é que nós vamos hoje aqui tratar? Hoje vamos falar, aliás, elas vão falar sobre bullying. Ui, isso é intenso, não é? Correto. Muito. É intenso. Portanto, foi o tema de janeiro e só agora conseguimos, pronto, colocar em prática, sim. Depois das férias e depois do fim do segundo período. Peço desculpa, acabou por ser janeiro e fevereiro. Sim. Uma vez que elas depois quiseram aprofundar e diversificar, não é? Correto. Propusemos depois também trabalhar o tema ciberbullying. Exato. Sim, também é muito importante nos dias de hoje. Trazemos hoje um trabalho também de alunas de quinto ano sobre bullying e ciberbullying. Muito bem, muito bem. Exatamente, na ordem do dia. Bem, então vamos, quem é que inicia? Qual das meninas é que vai iniciar? Se calhar inicia aqui a Verónica. A Verónica. Então, Verónica, bom dia. Bom dia. Eu chamo-me Verónica Rodrigues, tenho 13 anos e sou do 7º ano. Muito bem. E a Rádio Escola continua a ser uma paixão. Sim. É? É verdade. E como é que foi tratar este tema, Verónica? Foi fácil, porque a professora já tinha falado connosco e já tínhamos mais ou menos o que falar. Porém, como uma colega minha não conseguiu ouvir, eu vou falar na mesma, não tenho problemas com isso. Claro, claro que sim, claro que sim. E então o que é que nós temos para apresentar em relação aos ouvintes neste tema? É uma sensibilidade especial em relação a isto. É, uma partilha. Muitas pessoas sofrem isso e eu digo que não é uma coisa lá muito boa. Não é fácil, não é? Não é fácil, não é? Nada. Leva-se assim para o fim do dia, uma mágoa, um aperto, não é? Não nos sai da cabeça. Não, e traumas. Não é? Há bullying na Dom Paio? Há, e muito. Sim? Sim. Em que sentido? Que tipo de situações tu vivenciaste? Há colegas que falam contigo. Usar com a aparência dos outros. A religião ou o país que vem. Há muito disso lá. Ainda mais quando os rapazes vêm da Índia, por exemplo. Há muito bullying e começam com coisas com eles. Sim. Vocês verificam o rosto deles tristes? Sim. É? Costumam quem fica atento a dar uma mãozinha e ser amigo? Chamam sempre a diretora lá da escola. Eu estou a dizer em relação aos colegas. Também, também. Também ajudam. Há outros que gostam de ver, não é? Mas outros que ajudam. Pois, mas é só o combater, porque há maneira de combater, não, Verónica? Sim. A violência não é a resolução. É mais conversar com as pessoas e dizer para não voltarem a fazer isso, porque há muitas pessoas que vão abaixo com isso e ficam traumatizadas e não é muito bom para a saúde das pessoas. Claro, porque, ainda por cima, se nós nos colocássemos, por exemplo, na pele desses meninos, dessas meninas que vêm de longe, deixaram o seu país, as suas famílias para trás, estão num país que não conhecem ninguém, não conhecem a língua, se cada um se colocasse na pele do outro, seria mais fácil de entender. Sim, muito mais fácil. É. E quando nós, portugueses, temos ido para o mundo, durante muitos anos, também sem entender nada, não é? Pois. Não sabemos da língua, não conhecemos as pessoas em nosso redor, não é? Tanto pode acontecer connosco como com qualquer pessoa. Aí está. Portanto, nós temos que entender, acarinhar, não é? Sim. E dar o nosso melhor pela positiva em relação a quem nos visita. Existe essa sensibilidade, professora Tereza? Sim, a escola está a trabalhar o tema, portanto, é um trabalho que está a ser feito a nível institucional, têm sido feitas imensas ações, junto do público jovem, das mais variadas maneiras, uma delas é esta, mas a nível de escola têm sido efetuadas outras ações, no sentido de, desde logo, ajudar à tomada de consciência do conceito em si, que é que é isto de bullying, uma ação reiterada que consiste numa agressão física ou psicológica, pode ter vários, vários, enfim, pode ser de vários tipos, não é? Mas verdadeiramente... E em vários cenários também. Em vários cenários, exatamente, mais ou menos estridente e, portanto, desde logo os jovens perceberem que aquilo que não é meramente desagradável, é uma coisa que, como diz a Verónica e bem, pode deixar marcas para a vida. Porque um dos grandes constrangimentos com o qual nós nos debatemos é o facto da criança barra jovem, porque isto acontece desde a mais tenra idade, muitas vezes ter medo de falar. Portanto, o professor apercebe-se, os amigos apercebem-se, as famílias às vezes apercebem-se e, tanto assim, que uma das grandes armas para combater o bullying é precisamente pôr toda a gente a comunicar. Chamar os pais à escola, nas sessões de sensibilização, tentarmos articular, acionar mecanismos de combate ao bullying que permitam mitigar o mais possível os efeitos do bullying. O bullying existe, sempre existiu, sempre há de existir, mas depois as ferramentas disponíveis para reduzir ao máximo o impacto dessa realidade é que estão neste momento a ser trabalhadas na escola, não somente na nossa, mas designadamente na nossa. Sim, nas escolas em geral, não é? Nas escolas em geral, sim, há muito. O que é que poderia existir mais que a professora Ana também, vamos a isso, psicólogos? Existem. Existem, por acaso este ano temos mais do que um, mas é insuficiente. Porque também essa coisa de, primeiro tem que haver essa sensibilização, e nós estamos aqui a falar com crianças, crianças bastante jovens, tem que isso ir logo do ponto de partida de se saber que aquela situação não é certa, não é correta. Exatamente. Portanto, primeiro tem que ser isso, porque não são os professores, os funcionários que têm a percepção que as situações muitas vezes estão a acontecer. Muitas vezes a percebemos, mas há situações em que são os próprios alunos que falam falam com o professor, se tem um bocadinho mais à vontade. Mas eles têm que ter essa sensibilidade para dizer, para ter a percepção de que não é o certo, o que alguém em geral pode deixar a fazer. Pois, e muitas vezes não tem. Pois, aí está. E eles podem não verbalizar, mas, através da sua atitude, um aluno que está em si mesmado, mais encolhido, que não fala com ninguém, por qualquer razão manifesta tristeza, isso é um alerta para nós. E, portanto, nós tentamos depois, tem de ser com alguma delicadeza, evidentemente, tentar despistar as razões. Sim, estamos atentos. Precisamente. E há muitas situações que são detectadas, as sessões que são feitas para público não personalizado, quer dizer, sem designar o nome, também servem para essa tomada de consciência do que é que está errado, do que é que está certo, qual é o limite do aceitável, porque as crianças brincam, os jovens brincam, mas há ali a linha vermelha, a partir da qual aquilo já não é aceitável. E o brincam com uns, deixando outros, porque são os próximos, os grupinhos que regra-se faz também, um bocadinho... Certo, mas eu estou a falar do tipo de brincadeiras, até onde se deve ir, até onde é legítimo, é aceitável. Mas uma brincadeira para uma pessoa considerada e para o outro, em geral, pode ser brincadeira. Tocando na sensibilidade de uma pessoa, sendo brincadeira para a outra pode não ser. Certo, há sempre uma margem de subjetividade, mas a margem de subjetividade tem de ser restrita. Não pode ser tão ampla que nos permita cair na arbitrariedade. Não é dar pontapés? É, penso eu, consensual de que não é correto. É bem, sim, mesmo. Falar mal nas costas? É consensual de que não é correto. Fomentar o isolamento? Penso eu que é consensual de que não é correto. Há brincadeiras? Não é passar a mão pela cabeça. Por exemplo, eu tenho tendência a dizer aos meus alunos, deixa lá o colega. Mas há outros que não levam isso a mal. Portanto, há coisas que estão ali na charneira que se calhar não são graves, mas há outras que são declaradamente gravosas. E, portanto, nós temos de tentar, não é, explorar o tema ilustrando, que é também o que a Verónica se comprometeu a fazer, não é? Lembra-se que falamos em alguns exemplos que a Verónica estaria disponível, não sei se quer pensar em algum, entretanto. Sim, a Verónica, no dia a dia, em grande, mediante a nossa conversa, ninguém melhor do que... Quando era mais pequenina, eu lembro-me de, nas conversas que tivemos, mas veja lá o que quero escolher, por exemplo, falarem do bullying praticado contra crianças que fossem assim mais gordinhas. Sim, ou que usam óculos. Ou que usam óculos, ou como ela referiu e muito bem, em geral, mas, a questão da etnia ou da nacionalidade, mas mesmo entre portugueses também há. Sim. Portanto, os próprios colegas, claro que nós debatemos-nos com um grave problema que é a indiferença geral. Esse é o grave problema. Sim. É muito raro haver alguém que tenha a coragem de dizer assim, não faças isso, está quieto, não é? Vamos lá ser crescidinhos ou civilizados. Um faz, o outro, em vez de... Põem-se a assistir e não ligam nenhuma. Ou soltam alguma gargalhada, achando também piada. O que é o mesmo, a situação idêntica ao que está a fazer a ação, não é? E já tem sido noticiado, inclusivamente, aquelas meninas vão falar do ciberbullying e todos nós, não é? Já assistimos a notícias de situações bem graves relacionadas com o ciberbullying. Quer dizer, além de não ajudar, ainda se põem a filmar e a publicar na net. Sim. Mas eu sobre isso não vou falar para dar a voz às meninas. É, é verdade. Verónica, queres ilustrar ainda na nossa conversa? Sim, por exemplo, há uma colega minha, que ela é mais baixa da nossa sala. É mais pequenininha? Sim. E há colegas meus que ficam a usar com ela, a chamar-lhe Ana, meio metro, e ela às vezes leva na brincadeira, mas outras vezes ela não gosta. Claro. Só que eles, em vez de entenderem, eles continuam. Sim. E ela pede para eles pararem e eles não falem isso. Ou então, quando eu estava no quarto ano, eu tinha mudado para cá e eu era mais chinha. Mas desde o quinto ano para o sétimo, eu fui emagrecendo mais e fui também ficando mais alta. E no quarto ano começavam sempre coisas comigo, a chamar-me de gorda e isso. Eu, às vezes, não me levava a nada porque eu preferia ficar no meu canto do que estar-me a meter em confusões. Portanto, acabas por ficar sozinha um bocadinho isolada, sim? Exato. Mas agora, quando começam a dizer isso, eu já não gosto e falo com eles e digo que se eles voltarem a fazer isso, eu faço queixas, mas mesmo assim não dá. Eles continuam. Mesmo com lições, eles não aprendem. Não vão lá. Eu acho que às vezes é... Não é? A percepção... Sim. Desculpa, Ana. Sim. A Verónica está a mencionar isto de uma forma muito interessante. onde reparar que ela está a trabalhar a sua autoestima. Claro. Ela agora está mais alta. Sim. Já está menos rolicinha. Portanto, sente-se bem na sua pele. Isso é muito importante. E este é um dos conceitos-chave para nós ficarmos imune à questão do bullying. Mesmo que falem mal, mesmo que mandem bocas desagradáveis, se nós tivermos autoestima, que tem de ser trabalhada, não é? Claro que sim. Isso, portanto, o impacto é muito menor. E é interessante a forma como ela se expressou, que vai mesmo ao encontro de um dos conceitos-chave de combate ao bullying. Trabalhar a autoestima. Claro que nestas idades é muito importante a colaboração dos pais encarregados de educação, dos professores, dos próprios colegas, não é? Em conjunto, trabalhar várias vertentes do problema. Mas este conceito, trabalhar a autoestima, é de importância crucial. Vamos aqui conhecer mais algumas das meninas que estão connosco nesta manhã e que fazem o favor de se apresentar. Sou a Victoria, tenho 11 anos e sou do sexto ano. Muito bem. E temos? Sou a Clara, tenho 11 anos e sou do sexto ano. Ok, e vocês vão falar de bullying? Sim. Vocês já assistiram a meninos, meninas serem alvo de bullying ou vocês próprias? Sim. Vitória, diz lá. Já vi pessoas a sofrem bullying e também já sofriam, não era bem bullying, era só tipo a dizerem o que eu não gostei. Pois, como é que nós podemos decidir o que é que é bullying e o que é que não é bullying, Vitória? Não é? É uma coisa que não gostamos. Sim. Não tem que, propriamente, bullying, não tem que ser chamar grandes nomes, ser brincadeiras que nos possam ferir. Pode ser bullying. Magoar. Pode ser considerado bullying, não é? Sim. E sentias-te magoada? Senti-me um pouco magoada, mas depois que é assim disse, deixei. Não te, pronto, não continuaram, não voltaram a... Sim. O que é que, por exemplo, queres dar o exemplo do que é que... Não? Não lembras? E a Clara? Ana, desculpa, não querendo interromper já agora, para ir ao encontro do conceito bullying. Para ser considerado bullying deve ser reiteradamente, portanto, uma atitude isolada não encaixa no conceito e depois, por outro lado, temos o grau, não é? Pode ser uma coisa pequenina, pode ser uma coisa muito grave. Portanto, há uma grande escala de, não é? Possibilidades. Portanto, a Vitória está a dizer, oh, qualquer coisa que eu esqueci, pronto. Pronto, se esqueceu. Se esqueceu, no momento fez uma moça assim. Claro que pode haver uma atitude isolada muito grave, isso também pode acontecer. Sim, também pode, claro que sim. Mas, tecnicamente, o conceito remete para a ideia de reincidência. Claro, sistematicamente a situação ocorrer. Sim, sim. Clara, queres falar então de ti também? Já sofri, mas eu levei na brincadeira e a pessoa depois pedi desculpa. Ótimo, bom senso, ahm, que bonito. É porque a Clara tem aquela carinha toda simpática, foi por isso, não é? A pessoa arrependeu-se. Todas elas. A pessoa arrependeu-se, não é? Agora estou a falar com a Clara. Foi um bocadinho por aí. Era rapaz, rapariga, como é que é? Rapaz. Era um rapaz que dizia tal umas coisas que não gostavas, sim? Sim. E tu disseste-lhe alguma coisa ou... Não. Ele arrependeu-se? Sim. Arrependeu-se? Sim. Em relação a outros meninos ou meninas, vocês já têm ideia de ver alguns meninos ou meninas serem alvo de algumas brincadeiras menos boas? Sim, como a Verónica disse, de outros países ou com a aparência. Sim, com a roupa, com o que se veste, com o cabelo, não é? Sim. E nós ficamos um bocadinho... Como é que é possível estarem a fazer isso quando... Cada um é como é, não é? Cada um é diferente do outro, não é? É assim, é verdade. Bem, nós agora vamos... Professora Tereza, vamos continuar aqui com os nossos jovens. Isto é um tema... São crianças, não é? É muito fácil, não é? Não. E tanto mais do que... Tanto mais que estas situações iniciam na mais tenra idade. Nós nem sempre temos essa noção, não é? Estou a falar do pré-escolar e infantário. As crianças muito pequeninas, às vezes tem ali um instintezinho um bocadinho perdido. Isso é... Agora coloco a questão. Pronto, é uma tonteria minha. Às vezes tem um bocadinho de semente vinda de casa. Com certeza. A educação que é dada pelo núcleo familiar pode, efetivamente, tem um papel focral, não é? Pode potenciar, sem dúvida alguma. Daí a importância de nós, escola, tentarmos envidar todos os esforços para reunir toda a gente. É verdade. Mais carregados de educação, professores... Toda a gente, todos, da comunidade, todos somos importantes. Tens algo para partilhar connosco, Vitória? Nós temos aqui umas perguntas e respostas, nós fizemos umas às outras. Sim. Sobre o bullying. Então vamos a isso, vamos lá. O que é que achas sobre o bullying? Que se é certo, é certo? Não. E porquê que não é certo? Porque nós podemos nos aleijar muito e depois, no futuro, ter um pouco de problemas... Traumas? Sim. Conheces alguma pessoa que faz bullying? Sim, conheço. Não, queres referir, não é? Não, por isso não. Se visses essa pessoa fazer, o que é que fazias? Dizia para ela parar de fazer bullying e que isso pode magoar algumas pessoas. Se ela não parasse. Contava a algum adulto para ir falar com ele? E explicava já se a pessoa... Sim, explicava para essa pessoa, para ela parar de fazer. E o que fazias se visses uma pessoa a fazer o bullying? Ia dizer para ela parar de fazer e se fosse mesmo um adulto explicar à pessoa que faz o bullying, que o bullying é muito mau e se fosse ela a sofrer bullying, ela não ia gostar. O que fazias se visses uma pessoa a fazer o bullying? Parava a pessoa e lhe dizia para ela não voltar a fazer o mesmo. E perguntava à pessoa quem estava a sofrer bullying, se estava tudo bem. Ou se não estivesse, ir falar com algum adulto. Para ajudar, não é? Sim. Para dar uma mãozinha, não é? É. Muita sensibilidade, professora Ana. Fica fofinho. E das vozes delas, tão fofinhas, não é? É verdade. É verdade. É os anos. Muito, não é? Muito, 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 muito. E vamos falar com mais algumas das meninas aqui presentes. Sobre alguns textos que elas também têm efeitos. Olá, sou a Bruna da Turma Quinto B. Normalmente chamamos de bullying o comportamento agressivo cometido por crianças e adolescentes. O bullying é crime a partir dos 16 anos. Em Portugal, há cerca de 2.847 pessoas que sofrem bullying. Uma escola segura é uma escola que atua quando apercebe-se que há casos de bullying. Uma escola segura é uma escola sem bullying. Existem dois tipos de bullying. O verbal, que é quando é manifestado através de apelidos ou insultos. E o bullying físico, que é quando há empurrões, socos ou chapadas. Olá, eu sou a Jéssica. O ciberbullying muitas vezes é cometido por bullying na internet. A diferença entre o bullying e o ciberbullying é que no bullying o agressor está ao pé da vítima. E no ciberbullying o agressor está por trás dos ecrãs. Pode ser considerado ciberbullying ações como exposições de fotos, montagens constrangedoras ou divulgação de fotos íntimas. Se algum dia sofres bullying, fala com um adulto, mesmo que te sintas com vergonha ou com medo. Tão bonitas. Tão bonitas, sim senhor. Trabalhinho feito. A Bruna e a Jéssica. E agora vamos para outras das duas meninas que também. O tema é aqui o bullying e elas vão se apresentar. Olá, eu sou a Laís, tenho 11 anos e sou do sexto ano. Olá, bom dia, sou a Eduarda, sou do sexto ano e também tenho 11 anos. Muito bem. Vocês também estão aqui a abordar, têm tratado este tema na escola, o bullying? Sim. Sim. Já sofreram bullying? Isso é uma questão que... Não. Não? Já viram alguém fazer bullying? Várias vezes. A colegas, mais a meninos, a meninas? Mais a meninas. Mais a meninas, sim. Enfim. O que achas sobre o bullying? Eu acho que o bullying é uma coisa, normalmente, que as pessoas mais fortes fazem com as pessoas mais fracas, porque sofrem em casa e não têm onde descontar. E isso acaba criando um vício. Achas que é certo fazer isso? Não, porque as pessoas não merecem passar por isso. Já sofreste bullying alguma vez? Não, mas se alguém tiver a sofrer bullying, deve dizer imediatamente aos pais. Achas que o bullying é só verbal? Não, eu não acho, pois o bullying pode ser verbal, pode ser agressivo e muito mais coisas. Que bem, que bem, que bem, não é? Há uma atenção especial, não é, Tereza? A relação... Isto é daquelas coisas que... Quanto mais se fala, mais se criam consciências. Ah, isso sim. Porque o bullying sempre terá existido, não é? Sim, claro. Mas hoje fala-se abertamente sobre as questões e as pessoas vão perdendo o medo de falar, ainda que a criança ou o jovem, em determinadas situações, possa não ter aquela vontade de falar no imediato. Sim. Mas também estamos a trabalhar o tema, precisamente, para obviar esse constrangimento. Aí está, sim. Porque é natural. Infelizmente, a natureza humana tem um lado mais sombrio. Nós não somos sempre luz, entre aspas. Sim. Só aguardando as questões de escala, evidentemente. Sim, claro. Há pessoas mais mazinhas do que outras. E, portanto, a escola serve também para aferir e para discutir o que é que é legítimo, do que é que não deve, nem pode, de maneira nenhuma, ser praticado. Portanto, o tema é vasto, é complexo, tem nuances de uma enorme delicadeza, mas, estás a ver, temos aqui jovens, muito novinhas, que vão tendo já o à vontade para, devidamente orientadas, claro, estas... Abordando as questões, não é? Precisamente orientadas para ir abordando, para ir verbalizando, porque, de facto, sendo desagradável, não deixa de ser algo inerente à natureza humana. Professora Ana, assim se mostra, diremos, que o trabalho, não é? O simples conviver da rádio escola, do projeto, vai muito mais além. Precisamente. Muito mais além do que passar, portanto, é muito mais de passar música. Claro. É lançar desafios, e este desafio sobre bullying foi lançado em janeiro, o ciberbullying, em fevereiro. São alunas de 10, 11 anos, e tenho orgulho que são todas as minhas alunas, estas seis, de quinto e sexto ano. E, portanto, isto pressupõe um trabalho de reta-guarda muito grande da parte delas. Claro que sim. Pesquisa. É. E, portanto, e depois o assumir. É. Portanto, isto não tem mão de adulto. É. Tiveram a liberdade total para fazer o trabalho que desejassem, ou através de entrevista ou de texto. Claro que sim, claro que sim. E está aqui o resultado. Acho que estou de parabéns. Gostei muito. Dê-vos mesmo os parabéns. Olha, se não andes para um ano, já no outro ano letivo, rádio escola e vocês voltam cá. Ok. A Verónica também, penso eu, deu aqui um grande testemunho. Coloque sim, coloque sim. Além dela, estava prevista uma outra coleguinha que, ao tomador, teve um contratempo. Houve também a possibilidade de trazer um colega delas, de uma outra turma, precisamente, oriundo de um país de leste, digamos assim. Portanto, viva a voz a dizer. Porque à última da hora, não foi à última da hora, foi já há mais de uma semana, mostrou algum receio. Porque iria ser facilmente identificado, maiormente, ele ter uma autoestima interessante. Sim. Mas iria partilhar algumas situações. Sim, sim, sim. Portanto, o tema vai sendo explorado, vai sendo falado, das mais diversas maneiras, também com recurso às artes plásticas, verbalizando ou expressando. É que são tão novinhos, não é? E eu acho que as bases, as bases para se tratarem as coisas, deve ser por aqui. Sim, tem de se começar. E volto a sublinhar a importância de os pais encarregados de educação, para além da escola, acompanharem a vida dos seus educandos. Tentarem conversar. Porque quando a criança tem o hábito, criança e o jovem, tem o hábito de chegar a casa e conversar com um adulto sobre como correu o dia, as pequenas peripécias, daquela articulação pode surgir um maior grau de consciencialização. O maior grau de consciência, digo eu, sobre eventuais situações. Quando se fecham, não fica fácil. Uma das ferramentas, se me permite, Ana Cristina, que nós estivemos a equacionar, uma das ferramentas será, por exemplo, o visionamento acompanhado e orientado, se assim se pode dizer, de alguns filmes que versam este tema. Versam o tema, sim. Se me permites alguns exemplos, por exemplo, você nem imagina um filme de 2020, classificado para maiores de 12, produzido pela Netflix, Ou então, por exemplo, o extraordinário de 2017, classificado para maiores de 10, ou ainda, sete minutos depois da meia-noite, classificado para maiores de 16. Há aqui um A Girl Like Her, este aqui, talvez, eu não quero estar aqui a dizer este aqui, talvez. São algumas hipóteses, não é? Sim, são hipóteses, mas... As vantagens de ser invisível, ou então, bullying, 2012, mas este é mais violento. Este filme, porquê? Porque culmina num suicídio. Pois. Talvez seja um carinho forte. Que infelizmente, sim. Também acontece. Ui. Sobretudo associada à questão do ciberbullying, que estas jovens aqui mencionaram. Ou ainda, como última sugestão neste momento, Meninas Malvadas. Por exemplo, é um filme mais antigo, mas também... Também toca. Bem ilustrativo da realidade comumente vivenciada em contexto escolar. Também toca aí. Também, também, também fala destas questões de bullying. Quer dizer, são exemplos, entre outros que se poderia mencionar. O facto de sugerirmos que se juntem pais e filhos a ver determinado, não é? Precisamente, e que conversem um bocadinho, vejam lá, isto, aquilo, o que é que é aceitável, o que não é, como é que podemos desmontar, como é que podemos relativizar, que medidas se poderão tomar para mitigar ao máximo os efeitos, porque, enfim, a vida é isto mesmo. É. É um desafio constante. Completamente. Portanto, esta articulação, grande parte da solução, penso eu, está na capacidade que tivermos de articular uns com os outros, de comunicar jovens, menos jovens, adultos, doutores, e quando digo doutores, num sentido mais amplo do termo, portanto, sim. Só sim, só unindo esforços para evitar situações... Precisamente, para racionalizar e mitigar. É, é verdade. Bem, então, ambas, professora Ana, professora Tereza, muito obrigada, foi um gosto receber aqui estas meninas, ver, o desafio está sempre lançado, não é? Para que possamos ir partilhando o que vai acontecendo. Não sei se ainda voltaremos a ver-nos este ano letivo, mas fica lançado esse desafio. Provavelmente fim de ano ou assim, qualquer coisa. Olha, eu agradeço imenso às alunas que estão presentes neste momento. Agradeço muito à professora Tereza Afonso pelo total apoio que me tem dado, sempre, e continua a dar. Parabéns mesmo pelo teu trabalho. Ela sente-se aqui também, Tereza, gosto de me, sim. Peixe na água. Sim, peixe na água. E, pronto, e em último lugar, e primeiro, ao fim e ao cabo, agradeço à Rádio Gilão Obrigada, nós é que agradecemos. É importante que tenhamos temas diversificados e este é um deles, e trazer aqui os jovens hoje, a partilhar aqui nesta manhã, deixar-te consciências lá em casa aos adultos, para que junto aos seus filhos saibam mais e se percebam desta ou daquela situação. Meninas, bom dia, boa semana para vocês. Obrigada. Até breve. Beijinhos, obrigada, bom dia, até breve, obrigado. Bom dia.